Meu amigo Evaldo, passando aqui para lhe desejar muita saúde, muitas felicidades, que Deus te abençoe cada vez mais, tá certo? E como fortalezense, como eleitor de Fortaleza, agradecer tudo aquilo que você fez e faz pela cultura, pelo esporte e pelo nosso município. Deus te abençoe e que nessa jornada que você está trilhando agora, uma vez mais, de deixar o seu nome à disposição para o povo de Fortaleza, que aquelas pessoas que conhecem o seu trabalho votem em você e aquelas pessoas que ainda não conhecem, parem um pouco para conhecer a pessoa, o trabalho, a história do professor Evaldo Lima. Meu irmão, muita saúde, muita felicidade e que Deus te abençoe cada dia mais na sua vida. Forte abraço!